Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e a gente tá aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, não esquece de deixar teu like e se inscrever no canal, porque mano, é vídeo todo dia aqui, o negócio é de doido. Inclusive, saiu o vídeo hoje e hoje... peraí, deixa eu recapitular. Saiu o vídeo hoje, meio-dia, e vai sair outro videozinho do VMZ. Mano, é um som animal. Pegaram a referência? Enfim, tamo aqui. Nossa, eu tô arrotando, acabei de comer, né? Cheguei correndo do trabalho, falei, tem coisa do VMZ, tem que gravar e largar a braba. GMZ é o Pig Dance do Minecraft, né? Inclusive, no canal aqui tem muito minezinho, que é Fat John Sands. É Sands Satan, não, Satan não é, né? É John Sands, né? Confirma aí, confirma aí se eu falei certo. E galera, já me segue no Instagram, arroba Rafa Nunes com SZ. Até cortei o cabelinho aqui na régua pra fazer esse hackzinho pra vocês. Dá aquela moral, segue nós no Instagram lá. Tô falando, mano. Grava. Comer e gravar não dá certo. Enfim, gente. Vamos botar. Já vai começar. Tá aqui contagem regressiva aqui, ó. Vou dar a tela pra vocês. Ai, meu Deus. Peraí. Ai. Não esquece, deixa o like. Eu esqueci de tirar do muro. Vai. Olha aí que delícia. 3, 2, 1. Me segue no Instagram, deixa o like e comenta. Olha isso, moleque. Pianinho. Big dance. Ou seja, é dançante. Oneted. Já gostei. É Minecraft, mano. E vem dizer. Talvez eu seja o mais forte de todo o neto. Eu sei que eu sou. Olha. A junção de Pig e o Glam é o Big Step. Escuta esse som. Talvez estranhe o tom de cor que é da minha pele. Porque eu tenho o dom de todo o ouro. O guardião se submete. Aqui nesse mundo já se acabou. Mas do meu lar, de lá voou. Talvez constance, sou defensor. Mano, que batidinha legal, ó. Então se prepare, vem comigo a mais um show. Por um imensidão distante. Tão longe eu vivo no perder. Mas se eu dançar pra afastar. Os teus problemas vão sumir. Não pensa em como te falar. Se envolva no Pig Dance. Por quanto tempo você pensa quem vai ter aqui. E ritmo dançante. Eu não me assente. Eu não me assente. Eu vagueio o nada inteiro. A procura desse Pig, mano, é forasteiro. Faço suas apostas de quem vai morrer primeiro. Eu só fico quieto no meu canto e eu espreito. Até o momento certo do tiro certeiro. Aham, e se você me falar que o Nether nem é tão preocupante assim? Almas vão te perseguir por todo o inferno. Se você correr vai ser pior, fique quer. Queime nessa lava por se achar tão esperto. Quente, mas pode ser frio tanto quanto o inverno. O imensidão distante. Caraca, moleque. Muito longe eu vivo no Nether. Mas se eu cantar pra espantar. Os meus problemas vão sumir. Eu penso em como te falar. Se envolva no Pig Dance. Eu sinto medo de julgar o que eu sou. De achar que eu comparto é infantil. Você merece um milhão de likes, um milhão de reels. Meu medo está aqui. Sonho está aqui. Te apresento um pouco de mim. Vou dar esse grande distante. Olha a batida, olha a batida. Tão longe eu vivo no Nether. Mas se eu dançar pra afastar. Os meus problemas vão sumir. Eu penso em como te falar. Se envolva no Pig Dance. Caralho, moleque. Que doideira, gente. Que demais. Vamos ouvir, olha lá. Deixa eu me apresentar. Meu nome é Ben Camille. Chegou até aqui. Eu preciso te agradecer. Sua feira tem vídeo novo. Então eu ativei o sininho. Com vocês me sinto forte. Porque eu não tô sócio. Então o impacto no navio. Onde eu seria o capitão. Foi que esse ano é nosso junto com a tripulação. E se o encontro tá marcado. Então testa a gente. Esse vez é marido. Esse é o calendário. O dia do VMB é você. Caraca, moleque. Gente, eu tenho que dizer pra vocês. Mano, isso aqui merece like, mano. Isso aqui merece muito like. E a galera aqui, ó. Tô rei o Leogino ao vivo. Salve, salve pra todo mundo. Salve. Salvezão no React ao vivo, mano. Brabo demais. É só jogar Nicolas. Enfim, tá aparecendo aí. Vai ficar no vídeo. E é isso, mano. Vitória, Matheus. Mano, você tá maluco. Enfim, gente. Pera aí. Até mudar a musiquinha aqui. Mudar a musiquinha aqui. Pera aí, gente. O negócio não vai ter. Dizite. Porque aqui a gente é a raiz, né? Enfim, se tu gostou, comenta aqui, mano. Misturou VMZ, Minecraft, Pig Dance. Você tá maluco? E se eu dançar pra afastar... Mano, muito bom. Na minha parte, né? Eu amei. Eu amo VMZ, as músicas, assim, dançante, envolvente, Coroline, Olhos de Botões, né? Cara, Cuphead, gente, simplesmente incrível. Todas as músicas que ele lançou até agora, o Retorno Rengoku, meu Deus, vocês entenderam? Gente, todas as músicas tá na minha playlist. Spotify, assim, bombando. Então, não esquece. Segue a gente aqui, mano. Segue a gente aqui. Segue, não. Se inscreve aqui no canal pra ter mais opinião como essa. Eu sempre dou minha opinião no final dos vídeos, no final dos reacts. Eu falo alguma coisa no meio, né? Que eu tô reagindo, tô escutando com vocês. Então, geralmente, eu falo no final. Então, sensacional. Não é baboseiro. Ah, o Rafa tá falando isso porque ele... Não. Se tivesse alguma coisinha, mais a edição, a música, a batidinha. Mano, o pianozinho no começo. O que foi isso? Então, espero que vocês tenham gostado. Não me esquece, não é? Não me esquece, né? Não esquece. Me segue no Instagram lá. Arroba Rafa Nunes com SZ. Lá a gente posta muita fotinho. A gente faz aviso, reels e tudo que há de bom e de melhor. E vocês vão, mano, comentar. Ah, vim pelo vídeo do VMZ. Vai no Instagram e comenta. Vim pelo vídeo do VMZ que eu vou responder todo mundo lá, hein? É só ver. Então, gente. Muito obrigado quem chegou até aqui. Não esquece. Deixa teu like. Se inscreve no canal. Comenta qual é a tua música favorita do VMZ nesse retorno. Comenta aqui que a gente vai bater um papo. Então, gente. Valeu, falou e fui.